Bom dia pessoal! Hoje nós vamos falar para vocês um pouco sobre a linha de perfis de alumínio da PolySolution e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as pinturas, quais as pinturas básicas no mercado hoje oferecidas. Então nós temos, primeiro, aqui nós temos um perfil Vigacalha, em que nós temos a cor natural. O que é natural? De acordo com o que saiu da extrusora da máquina, então você tem o perfil. Qual é o problema do perfil natural cru? Olha aqui, esse aqui ele teve contato com água, tá certo? E ele, como a gente diz aí um termo em zinabro, tá vendo aqui? Olha aqui, tá vendo? Então, olha aqui, ele mancha, tá certo? Então, olha aí, dá para você perceber tranquilamente o problema do natural. Mas, quando é uma obra, por exemplo, uma obra lá no telhado, perfil U, perfil trapézico, vai ficar o tempo, não está relacionado ao efeito visual, o alumínio vai ser o mesmo. Apenas ele pode ter uma deformação de coloração e etc. Aqui nós temos uma cor preta, aqui um perfil 5550, na cor preta, fica muito bacana. Isso aqui é pintura eletrostática. Existe também o preto na pintura, que não seria pintura, seria anodização. Preto, o bronze, anodizado fosco, né? Então, isso é uma anodização, tá certo? A cor mais usual, né, no mercado hoje é o branco. Então, esse perfil aqui, por exemplo, foi pintado há 10 anos atrás e está em perfeitas condições. Aqui tem uma combinação. Aqui está o branco, né, tá aqui, dá para você ver tranquilamente. E aqui está o natural, né? Entendeu o perfil natural, sem pintura. Aí, está vendo? Esse aqui não sofreu nenhum problema, não. Ele está mais, não enzinabrou nem nada, teve contato com água, né? E aqui você tem o branco, pintura eletrostática, né? Está certo? Aí nós temos, então, as três possibilidades usuais. Então, tem o marrom, né, e aí você pode, né, ter a sua comparação, né? Então, está aqui o branco, né, no perfil, né? E do outro lado aqui, pintura, né? Ou seja, no natural, né? Perfeito? Tá bom. É isso aí. Hoje, o objetivo é falar, então, das possibilidades de cores, tá certo? Você pode encomendar e pedir para o distribuidor fazer, então, aí, a sua, a pintura na cor que você deseja receber. Claro, dependendo da época, às vezes, o branco normalmente tem em estoque. É o que o pessoal mantém um pouco no estoque. Se não, você tem que partir para a pintura, né? E aí você pode ter aí, em torno de uns dez dias a mais aí, né? Então, você se programa e faz o seu pedido, aguarda a pintura, né? E aí você vai receber na cor, na medida, tudo certinho, tá certo? Sistema da PoliSolution. Do it yourself. Faça você mesmo. Tudo encaixado na medida. Olha só, as peças se encaixam, né? Perfeito, ok? Valeu, pessoal. Um abraço. Então, tá aí, pessoal. Falamos um pouco das pinturas que podem, da pintura, né? Eletrostática ou anodizado. E aí está a lista dos perfis de alumínio, catálogo de produtos de perfis de alumínio da PoliSolution, destinados, principalmente, a coberturas de policarbonato e de vidro, tá? Uma linha completa. E aqui, algumas, alguns modelos, né? De, em diagrama de como você fazer a montagem. O perfil estrutural, o perfil F, né? As medidas que você necessita para fazer uma instalação, né? Aqui, uma aplicação, uma obra lá em Taubaté. Ficou muito legal. Você com os postes no perfil Viga Calha a cada 3 metros. Uma chapa infrared, né? De 10 milímetros a cada 1 metro. Aqui, novamente, em Campinas, no restaurante, no Cambuci. Curvado, fumê. Perfil 5512. Sempre pintura branca, eletrostática. Novamente, aqui, uma pintura branca, eletrostática de uma obra em Goiás, né? Então, tá aí, você verifica o perfil Viga Calha, perfil estrutural. Você gabarita e depois você faz essa montagem, né? Fica muito legal, tá? Aí está, perfil 5512. Já colocado a fita dupla face VHB, Velry High Bond. É uma fita para fazer a fixação, vedar e permitir a dilatação. Em cima vai o perfil trapézio, né? Então, é igual o cinto e o suspensório, né? Um segura e o outro amarra, né? É fantástico, né? Tá bom? Então, tá aí. Vendo aí uma cobertura com vidro, com perfil 100x50, né? Tipo fachada cortina, esse aí é um perfil fantástico, né? Também. Aqui o 5550 em cor natural, né? Esse aqui atinge até 4 metros no policarbonato. A nossa Viga Calha tradicional de 4 polegadas e de 3 polegadas, né? Então, tá aí uma breve apresentação para vocês, falando sobre a pintura e mostrando também algumas aplicações. Aqui aquela cobertura de Goiás, aqui em Guarulhos, o nosso amigo, né? Lá de Guarulhos, aqui em Vinhedo, né? Uma cobertura de vidro com perfil 5550, Viga Calha lá embaixo, muito bacana, 5512. E aí vai, né? São centenas e centenas de obras que nós já entregamos pelo Brasil afora e temos o prazer, então, de mostrar para vocês. Então, tá aí. Fica aí uma...